Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais uma Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, não é isso? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso Colchão Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai numa loja de departamento aí da tua cidade, vai, pra você pegar o seu colchão, pra você deitar e rolar com a sua pessoa amada. A minha cama de hoje é bem esportiva, é bem falando do que está na moda em relação ao esporte. O mundo todo faz referência a eles. Você é a? Tayana. Tayana. Mulher bonita também faz isso? Você é o? Rafael. Rafael, mas vocês estão em uma academia aqui, fase, treino, todos os dias, não é? Academia de quem que é o professor? Luciano Carvalho. Que trouxe pra cá, está? Sim, sim. Ai, que legal. Ele é conhecido como Caçarola, do Clube da Luta. Vem cá, cada um de vocês tem um nome, tem assim um nomezinho que chama, né? Eu vejo, tem acompanhado e funciona mais ou menos assim, não é isso? Eu te cria meio que um, como se fosse um apelido. Um apelido. Você tem um? O pessoal me chama de Tay. Tay, né? E você? Não, não tenho. Ainda não tem? Mas vai ter que ter, porque você já está profissional, já está lutando, já lutou, já vai, tem luta marcada fora do Piauí, não é isso? Como é que é? Já tem uma fora e uma dentro. Tem uma aqui também e uma já fora. Qual é o público que vai assistir vocês? O público é bem variado. Até de crianças, jovens, até os mais idosos também, eles gostam de ver esse tipo de esporte. A luta sempre foi, esteve na moda. As pessoas sempre, a vida toda, gostaram de ver. E a gente era mais em volta. É, mas tem a geração que vai mudando. Teve a luta livre, teve, né? Essa é bem meio livre, não é? O nosso treino, o Muay Thai tem uma visão assim, como tem muito contato físico. Certo. Só que lá na nossa academia, a gente adaptou o treino para não ter esse contato físico, porque muitos têm medo de se machucar. Certo. Então, é mais voltado específico para mulheres perderem peso, para ganhar condicionamento e resistência. Então, o contato físico é bem mínimo mesmo. Você me falava que perdeu quantos quilos? Em torno de uns 15 quilos. Foi mesmo só fazendo... Só praticando Muay Thai. Sem academia, sem nada de regime. Mesmo? Porque eu como mesmo. Você come e você continua comendo? Vontade, é vontade. Que incrível. Tem uma fotozinha de você, gordinha? Tem. Tem? Eu vou mostrar aqui. Então, bora ver aqui essa foto, para fazer a comparação aqui, porque eu preciso para as pessoas acreditarem, né? Você era essa aí, gordinha. E tenho dois filhos. Dois filhos? É mesmo. Agora, quanto tempo você está lutando, está fazendo? Tem em torno de um ano e seis meses. O esporte é fundamental na vida de todas as pessoas, não é? Fundamental para a saúde, principalmente. Pessoal, hoje em dia, o sedentarismo está muito em alta. Então, esse esporte é uma prática que a gente trouxe para tirar... Tipo, o pessoal vai muito para a academia, pegar peso. Tem gente que não gosta, quer fazer coisa diferente. E o público? O público, como eu perguntava para você, você fala, é criança, é adolescente, até pessoas também, assim, já, de uma certa idade, já participam também? Tem alguns, assim, não tem uma idade tão avançada, por ser um treinamento muito exaustivo. Tem algumas crianças lá, assim, em torno de 11 anos, já, que já fazem, a gente faz acompanhamento. Não é o nosso foco. Certo. Mas a gente recebe também, dentro do limite de cada um. Que bacana. E assim, a grande maioria das turmas é o público feminino. É mesmo? 80% das turmas é feminino. Mas também, mulher adora ser magra, né? E aí você, a que me fala que perdeu 15 quilos, gente, sem fazer regime. E fica toda, olha como ela está, gente, bacana demais. Tem dois cílios, olha, é uma benção, né? Mas vocês têm aquela preocupação de dizer para as pessoas que lá a pessoa aprende a lutar, mas não é para brigar na rua, tem isso, né? Fala um pouco para mim disso. Isso é o principal. A gente está ali focado no condicionamento da pessoa. Certo. Essa arte, como todas as outras, ela tem os seus princípios, tem seus respeitos. Então, a pessoa já vai sabendo que ela vai aprender algumas técnicas, mas essas técnicas não é para ser usadas fora da academia como um tipo de exibição. Agora, eu senti uma coisa conversando com vocês aqui que parece que é apaixonante. Vocês estão apaixonados, bonitos, que estão para ver. Não sei, é tanto... Eu sou suspeita para falar. Mas a gente conversando com vocês aqui, a gente sente que vocês estão apaixonados por isso. Acaba fazendo parte de você essa questão da luta, porque você tem um convívio na academia frequente, e aquilo ali acaba todo dia você querendo mais. Tem até uma coisa, quando eu começo a ficar campeão, ganho dinheiro, fica tudo milionário. Fica demais. Espero que aconteça isso com vocês. Tá legal? Olha, adorei estar com vocês aqui. Um beijo no coração, parabéns. E pode contar com a gente aqui sempre, para que a gente possa divulgar. Quero ir lá fazer um treino com vocês, fazer uma matéria lá. Parece que vou fazer uma aula. Agora vou fazer a pergunta que eu pergunto para todo mundo. Não, foi maravilhoso. Então vamos fazer assim, na cama com o Mariano. Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.